E aí garotinha e garotinha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Você que clicou nesse vídeo tá em dúvida em como usar o under e o below. Então fica comigo nesse vídeo porque além de você entender essas duas palavrinhas e nunca mais errar, você vai entender o quanto importante é o português na hora de você aprender o seu segundo idioma, no caso o inglês. Pra você que ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, não deixa pra depois, vai que você fica aqui vidradão nessa aula top que eu preparei pra você e acaba esquecendo. Então aperta aqui, se inscreve, já ativa o sininho porque toda terça, quarta e quinta, é, toda terça, quarta e quinta, seis horas da matina, o teacher dá aulas ao vivo aqui no YouTube. É isso mesmo, ó, toda terça, quarta e quinta, seis horas da manhã eu fico ao vivo ensinando inglês. Nessa semana, por exemplo, nós aprendemos aí o inglês lendo notícias. A ideia dessas aulas é mostrar pra vocês como estudar, como aproveitar ao máximo todo esse conteúdo que está aí na nossa, praticamente na palma das nossas mãos aí com a internet. Tá, então tá feito o convite, se inscreve aí, ativa o sininho e ó, e aproveita e me segue aqui nas redes sociais, principalmente lá no Instagram como arroba Fulvio Porto. Então vamos lá, hoje eu vou explicar pra você e vou dar uma dica bem simples, logo de cara, pra você não esquecer. Ó, essas duas palavrinhas causam confusão até mesmo em pessoas que falam o português. Exatamente, e por quê? Porque essas duas palavrinhas têm os significados parecidos. A palavra below, tá, ela vai estar mais conectada com o nosso abaixo. E geralmente quando a gente usa esse abaixo, é porque geralmente a gente vai dizer que algo está abaixo de uma outra coisa, tá, porém está no mesmo plano. Vou dar um exemplo, ó, isso aqui é um aquecedor, tá, isso aqui é um heater, ok? The heater is below the TV. The heater is below the TV. O aquecedor está abaixo. No mesmo plano, na parede, mas porém está abaixo da televisão. Boa! Outro exemplo legal, vamos supor que você está lendo um livro e vai estar escrito assim, ó, Veja as informações, as instruções abaixo da foto. Então, na mesma página, porém, abaixo. Outra coisa que eu sempre peço para os alunos. Leave your example down below in the comments area. O que eu falo para vocês, ó, deixem os seus comentários logo abaixo, aqui na área de comentários. Below, here, below the video, there is a comment area. Aqui abaixo desse vídeo tem uma área de comentários, tá bom? Então, associe esse below assim com a palavra abaixo. Mesmo, como eu falei, mesmo no português, às vezes a gente confunde, né, de abaixo ou embaixo. Mas lembre disso, de você estar abaixo, sempre no mesmo plano, tá? Outra forma de usar a palavrinha below é para quando você for se referir a medidas ou temperaturas. Wow, it's very cold today. It must be below zero. Cara, tá muito frio hoje. Deve estar abaixo de zero. Abaixo de zero, não embaixo do zero. Então, anotem aí, below, abaixo de. O under, já o under, vai ter alguns usos diferentes, além desse que é parecido com o below. O primeiro, que é o embaixo de. Logo embaixo, de baixo. My feet are under the table. Os meus pés estão embaixo da mesa. My cat sleeps under the table. O meu gato dorme embaixo da mesa. My son keeps his toys under the bed. O meu filho guarda os seus brinquedos embaixo da cama. Entendeu? Nessa situação, ele está embaixo, logo embaixo, de baixo. É diferente. Outra forma de usar o under é quando você usa a palavrinha sob, tá? S-O-B, sob, em português, tá? My new house is under construction. A minha casa está sob construção. Ela está sendo construída. I hate working under pressure. Eu odeio trabalhar sob pressão. Some countries in Europe are under attack. Alguns países na Europa estão sob ataque. Don't lie, man. You are under oath. Cara, não minta. Você está sob juramento. E um outro exemplo de usar o under é quando você vai usar como se fosse um menos de. Exemplo. You can't buy beer if you are under 18. Você não pode comprar cerveja se você tem menos de 18 anos. Por exemplo, vamos supor que eu fiz uma aula ao vivo, tá? E convidei 10 pessoas. Mas eu falo, ah, menos de 10 pessoas participaram. Então eu falo, under 10 people participated in my class. Então esses três modos de usar a palavrinha under, você consegue entender que é muito diferente da palavrinha below. Mas como no inglês você precisa aprender que toda regra existe a sua exceção, em alguns momentos com relação a essa palavra embaixo, abaixo ou debaixo, algumas vezes elas são intercambiáveis. O que quer dizer que você troca uma pela outra. Não teria problema nenhum eu falar nesse exemplo, my heater is under the TV. Porque realmente ele está debaixo, tá? Beleza? Vamos supor, se você mora em um apartamento, the people that are under me are very quiet. As pessoas que estão sob mim, ou debaixo de mim, são muito quietas, são muito calmas. E eu poderia tranquilamente usar o below. The people below me are very quiet. Então eu acho que a grande diferença aqui é essa questão do abaixo de e do logo embaixo. Tá? Por exemplo, vamos supor que, no exemplo do livro, vamos supor que eu fale, ah, the instructions are under the picture. Não vai dar. Quando under dá a ideia de que a pessoa vai ter que olhar embaixo. Tipo assim, ah, tá, tá under. Então o melhor jeito de você não esquecer é praticando. Aproveita and leave examples below here on the comment area. Leave a comment below. Deixe um comentário aqui abaixo. Então associe com o português. Below, abaixo. Under, debaixo. Embaixo, de. Que fique bem claro. Conecte com o seu português. E eu tenho certeza que você não vai esquecer. E pra você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho uma grande oportunidade pra você. Você pode aprender como criar todas essas frases. Você pode entender um pouco mais todos os tempos. Um pouco mais não. Tudo sobre os tempos verbais. Os simples, os perfeitos, os progressivos. Com todo o material didático, gramatical e PDF. São mais de 70 aulas no valor aí de R$197. É um produto que eu criei pra tirar essa galera do completamente básico. E trazer essa galera pro intermediário. Trazer essa galera pro mundo onde todo mundo já consegue se comunicar em inglês. Se você fizer a conta, dá menos de R$3 por aula. Pra você ter ali um professor durante um ano. Explicando pra vocês o que você precisa realmente pra sair do básico. E sem falar que você vai aprender a estrutura lógica de criar frases. E nunca mais vai errar. Ah, mas eu uso o que aqui? Ah, eu faço pergunta aqui. Ai meu Deus, eu coloco... Você vai aprender. Sem falar que você vai aprender também como ampliar o seu vocabulário em mais de mil palavras. Usando o seu português. Temos o bônus de inglês pra viagens. Temos o bônus de entrevista de emprego pro inglês. Temos o listening, um bônus de como melhorar o seu listening. Temos o outro bônus onde você vai aprender as principais palavras que causam dúvida. Qual que é a diferença entre lend e borrow? Qual que é a diferença entre whole e all e every? Tudo isso neste curso que eu preparei pra você por apenas R$197. 12 parcelinhas de R$19. Eu nem sei o que dá pra comprar com R$19. Se você deixar de tomar, sei lá, dois cafés por mês. Eu acredito que você consiga fazer esse curso e voltar daqui em poucas semanas já no inglês Raiz 6 AM. Aproveitar a aula que eu passo pra vocês sabendo tudo. Beleza, garotinha e garotinha? Muito obrigado pra você que ficou até o final desse vídeo. Dá uma conferida aí se você já tá inscrito. Dá o like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Pum! Tá bom!